Minha jangada de vela, que vento queres levar? Tu queres vento de terra ou queres vento do mar? Aqui no meio das ondas, das verdes ondas do mar, És como que pensativa, duvidosa por deixar. Minha jangada de vela, que vento queres levar? Saudade tens lá das praias, queres na areia encalhar? Ou no meio do oceano, a praz de as ondas sulcar? Sobre as vagas, como a garça, gosto de ver-te adejar. Ou qual donzela no prago, resvalando a meditar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Se a fresca brisa da tarde, a vela vem te oscolar. Estremeces como a noiva, se vem-lhe o noivo beijar. Quer sossegada na praia, quer nos abismos do mar, Tu és, ó minha jangada, a virgem do meu sonhar. Minha jangada de vela, que vento queres levar? A tua vela branquinha, acabo de borrifar. Já peixe tenho de sobra, vamos a terra proar. Aí vamos, que as verdes ondas, fagueiras a te embalar, São falsas nestas alturas, quais lá na beira do mar. Minha jangada de vela, é tempo de repousar. Minha jangada de vela, que vento queres levar? Minha jangada de vela, que vento queres levar até vidro. Obrigado.